Olá meu amado, olá minha amada, chegamos ao nosso último vídeo de 2017 e como você viu no título de hoje, eu quero convidar você a fazer uma retrospectiva junto comigo. É sempre comum no final do ano a TV mostrar e fazer algumas retrospectivas com os fatos mais marcantes que foram vividos durante o ano que está terminando e nós deveríamos também adotar isso como prática. Eu acredito que a gente parar um pouco e pensar em como nós vivemos o ano que está terminando pode fazer uma diferença significativa no ano que nós vamos começar a viver. Nós precisamos parar um pouco e analisar onde falhamos, onde acertamos, o que foi bom, o que não foi bom, para que nós possamos organizar melhor o novo ano que está por vir. É sempre bom a gente fazer essa retrospectiva baseado no nosso coração, nos planos e nos projetos de Deus para cada um de nós. Nós precisamos parar um pouco e refletir naquilo que vivemos e como vivemos e no que acertamos e no que falhamos. É comum nessa época nós pararmos um pouco para fazermos as nossas metas e objetivos para o ano que está por vir. Isso é muito bom, isso é positivo e eu acredito sim que faz a diferença quando a gente coloca no papel os nossos planos, os nossos projetos, mas às vezes a gente não para um pouco também para fazer uma retrospectiva antes de começarmos a planejar e sonhar o ano que está por vir. Às vezes você pode olhar para o seu casamento e achar que tudo foi muito bem e quando você para e faz uma retrospectiva, você consegue ver e identificar alguns pontos que realmente poderiam ter sido melhores. E o contrário também é verdadeiro. Você pode acreditar que esse ano foi um ano muito difícil para o seu casamento, mas quando você para e faz uma retrospectiva, você vai encontrar um ponto aqui e ali que mostra que não foi tudo tão ruim como você está imaginando. A retrospectiva, parar e pensar no que aconteceu, nos dá um novo ângulo para que a gente possa tomar novos rumos e melhorar o que não está bom e tornar ainda melhor o que já está funcionando. Eu convido você a fazer uma retrospectiva de tudo o que você viveu no ano de 2017. Separe por áreas, observe a sua vida profissional, observe os seus relacionamentos interpessoais, observe o seu relacionamento com os parentes, principalmente observe como foi o seu casamento, como foi o seu relacionamento com os filhos, o que você poderia ter feito melhor e você não fez e o que você fez bem e que pode ficar ainda melhor para o ano que está por vir. Lembre-se, sempre que nós acordamos, a cada novo dia, o Senhor nos dá a oportunidade de reescrever a nossa história, de forma que possamos tornar a melhor. Deus espera que eu e você mantenha os olhos na palavra, sabendo que Ele tem sim uma história nova, uma história linda para escrever através da nossa vida, mas nós precisamos ser colaboradores do Senhor, deixando que Ele faça essa obra em nós e fazendo essas reflexões que não deveriam ser feitas somente no final do ano. Nós deveríamos sempre fazer essas reflexões, mas como no final do ano isso fica mais forte, mais latente nos corações, por que não aproveitar essa oportunidade e fazer uma retrospectiva de como foi o nosso ano de 2017 e aquilo que nós vamos projetar de melhor para 2018. O meu desejo hoje é que você tenha ficado conosco durante esse ano de 2017 e o Senhor tenha, de alguma forma, usado pelo menos um vídeo aqui no canal para ser bênção na sua vida. O desejo do meu coração é que o que foi produzido e o que tem sido produzido no Ministério em Lácio sirva para que você se aproxime mais do Senhor, para que o seu desejo em relação às coisas de Deus cresça, para que o seu casamento melhore, para que você perceba que é possível sim viver um casamento abençoado. Eu espero muito que esses dias que nós passamos juntos em 2017 possam, de alguma forma, ter marcado positivamente a sua vida e a sua história. Eu desejo o melhor de Deus para você, para a sua casa, para a sua vida e que o Senhor cubra você com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Obrigada de coração por estar comigo. Obrigada aos nossos mais de 2.300 inscritos aqui no YouTube. Obrigada a você que me acompanha também pelo blog e pelas outras redes sociais, estando junto comigo, construindo e acreditando que existem sim casamentos fortes e felizes quando o Senhor se faz presente. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos em 2018, em nome de Jesus. Tchau! 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 Tchau!